Hoje o artigo é pequenininho, por absoluta falta de tempo e pela simplicidade da sugestão. O ouvinte Pedro me mandou uma dica que repasso a todos vocês. O cartunista Ziraldo se uniu à empresa de segurança F-Secure e publicou há alguns meses o livro A Internet Segura do Menino Maluquinho, com dicas de segurança para crianças. O livro é gratuito e pode ser baixado via internet. Com uma linguagem simples e uma estrutura bastante agradável, o livro infantil é um pequeno tesouro que deve ser compartilhado com crianças e jovens que tenham contato periódico com a internet. São várias dicas de privacidade, cuidado com sites de relacionamentos, acesso seguro a e-mails e por aí vai. Ah, e aposto que vai ter muito pai e muita mãe aprendendo também, viu? Em suas 13 páginas, a Internet Segura do Menino Maluquinho é altamente recomendável e uma dica excelente para amigos e conhecidos que tenham crianças em idade de entrar na rede. Até a próxima!